Olá pessoal, eu sou a Mayara Salles. Hoje eu estou aqui na Padaria 2000 para ensinar para vocês a preparar a bala de coco recheado feita com cacau black da linha da Bela. Me acompanhe no passo a passo dessa receita. Para iniciar a nossa bala de coco recheado, o primeiro passo é começar pelo brigadeiro. Aqui nós iremos colocar 395 gramas de leite condensado, 50 gramas de creme de leite, 50 gramas do cacau black da Bela, 25 gramas de manteiga sem sal. Agora nós iremos misturar todos os ingredientes aqui na panela para depois ligar o fogo. Após misturar todos os nossos ingredientes, nós iremos ligar o nosso fogo em temperatura mínima. E iremos misturar ele até que ele desgrude do fundo da nossa panela. Aqui ele já deu ponto, agora eu irei colocar ele em um recipiente e deixar ele gelando por aproximadamente 2 horas. Agora nós iremos preparar a bala de coco recheada. Para iniciar, iremos colocar 370 gramas de açúcar de confeiteiro ou impalpável, 70 gramas de amido, 50 gramas de leite em pó, 50 gramas de coco ralado. E iremos misturar todos esses ingredientes em pó, os ingredientes secos. E agora iremos acrescentar aproximadamente 70 ml de leite de coco. Agora iremos sovar a nossa massa até dar o ponto. Fica parecendo uma massinha de modelar. Caso a massa esteja muito seca, esfarelando ainda, pode estar acrescentando mais um pouquinho de leite de coco. Aqui a nossa massa já está pronta. Fica parecendo uma massinha de modelar. Fica bem maleável. Aqui eu cobri a tábua com plástico filme, para ficar mais fácil de retirar a nossa bala depois de pronta. Aqui iremos abrir com rolo. Aqui ela não gruda. Iremos colocar o nosso brigadeiro, que também já está enrolado. Agora iremos envolver a massa, o nosso brigadeiro, com a massa da bala de coco. Iremos enrolar ela como se fosse um nhoque. Aqui nós iremos abrir ela, para deixar toda da mesma espessura. Aqui a nossa bala, ela já está pronta. Agora é só passar no coco. E deixar secar por aproximadamente 24 horas. Essa bala, ela precisa desse tempo de secagem de 24 a 48 horas, dentro da geladeira ou fora, para que ela fique no ponto adequado para estar comendo. Após passar no coco, colocamos ela, deixamos de 24 horas para a secagem. E está prontinha para o consumo. Bom pessoal, aqui nós temos a nossa bala de coco já finalizada, feita com brigadeiro, com cacau black da linha da Bela. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aqui na Padaria 2000. E até a próxima aqui na Padaria 2000.